E veja só, nesta quinta-feira, uma mulher de 60 anos caiu no velho golpe do bilhete premiado. Ela estava em frente à Santa Casa, da cidade aqui de Araraquara, quando foi interpelada por um indivíduo que dizia ter um bilhete premiado e, para isso, ela precisaria ajudá-lo a receber o valor, porque ele não podia recebê-lo. Ela acabou sendo enganada e fez duas TEDs, duas transferências para o golpista, dando um valor total de 58 mil reais. O golpista ainda a levou até sua residência para que ela pudesse pegar os documentos e receber o prêmio na Caixa Econômica Federal. Quando ela saiu de casa, o golpista já não estava mais. Ela veio até a delegacia e registrou o fato em boletim de ocorrência. A Polícia Civil promete investigar essa situação. Até o momento, não há pistas de quem seria o golpista. Quer dizer, eu tenho um bilhete que me dá 6 milhões, mas tudo bem, eu aceito, me dá 58 mil. Eu levo você à sua casa, te dou carona até o banco e você vai lá e pega os 6 milhões para você. Olha, eu gostaria de tentar ouvir essa vítima. Com todo respeito, ela não vai ser achincalhada aqui não, para ela nos mostrar como é que os caras agem, que a gente tem que estar alerta, Fernando. Eu estou acreditando até num caso de hipnose. Esses caras capazes de fazerem um serviço de hipnose, hipnotizar a pessoa, Fernando. Mas hipnotiza mesmo. Hipnotiza? O maior hipnotizador do mundo é o dinheiro. Esse é o maior de todos. Consegue fazer com que a pessoa mude totalmente a sua visão racional. Histórias como essa, infelizmente, se repetem. Infelizmente, a cada dia tem essas histórias. Agora, a história é sempre a mesma. A tentativa de convencimento é sempre igual. O pior negócio que se pode fazer é esse. Ou seja, como uma pessoa abre mão de um dinheiro extremamente elevado para fazer uma troca com uma pessoa que ele nem conhece numa armação, que já é extremamente conhecida. Todas as pessoas fazem parte desse golpe. Uma pessoa, infelizmente, eu acho que cresce o olho. Não tem outra explicação, Luiz? Eu acho que, sabe, você pode até imaginar o que você quiser. Mas cresce o olho. A pessoa fica totalmente hipnotizada pela possibilidade de mudar de vida. Agora, será que essas pessoas têm bola de cristal? Esses criminosos, golpistas? Porque, dificilmente, você ouve falar que eles tentaram aplicar o golpe a uma pessoa que não tinha o dinheiro, exatamente para fazer essa troca do dinheiro real por aquele ilusório. Então, 68 mil reais. Quem tem 68 mil reais hoje na conta bancária para se colocar à disposição para fazer uma troca por um bilhete premiado de 60 milhões? Então, ou eles trabalham com a informação privilegiada, ou eles têm algo ali fora da realidade comum para que eles possam agir assertivamente. É que os casos que não dão certo, Chico, não chegam ao nosso conhecimento. Se você está passando em frente à Santa Casa, alguém te aborda, olha, eu estou aqui com uma dúvida em relação ao bilhete, o que você vai fazer? Fala, a caixa econômica é ali, desce lá, procura um funcionário. Você vai cair fora. Dá uma desculpa. Aí a pessoa percebe que aqui não, aqui não vai colar. Quando percebe a pessoa mais vulnerável, ouviu que o olho cresceu, aí a conversa avança. Porque uma pessoa de 60 anos hoje é uma pessoa experiente, mas uma pessoa totalmente ativa, uma pessoa nova. Então, não é o Ernesto? O Ernesto gostou dessa. O Ernesto gostou dessa. O que me espanta não é, às vezes, num golpe tão grande como esse de quase 60 mil reais, mas a facilidade nos crimes de menor monta, com que qualquer um pega um celular e convence o outro a fazer um pix instantaneamente, sem conferir, sem checar, sem a pessoa ligar para um filho, sabe? Simplesmente faz todo aquele tumulto. Não, aqui é seu filho, eu estou precisando, não sei o quê. E imediatamente a pessoa pega, a primeira coisa que ela faz é pegar um pix. A primeira coisa que eu faria era pegar um outro telefone e ligar para o meu filho. Eu sei o número dele, eu ia checar para ver se ele é ele mesmo. E as pessoas simplesmente são convencidas. Eu acho que deve ser uma espécie de hipnose mesmo, viu, Fernando? É, hoje em dia os golpes, eles não se modernizam. Aliás, eu ouvi um moderno, um outro que está sendo, parece que, muito divulgado agora. Começou nos Estados Unidos e está crescendo pelo mundo, utilizando até a própria inteligência artificial, né? Hoje parece que as pessoas conseguem até mesmo clonar a voz de outras pessoas. E através da inteligência artificial conseguem fazer com que, do outro lado da linha, esteja uma pessoa com a voz muito igual à sua. É como se você recebesse, do outro lado, por exemplo, alguém falando com você como se fosse, sei lá, uma pessoa conhecida, o Silvio Santos, por exemplo. E é perfeito. E você vai acreditar que, do outro lado, você está conversando com a sua família. Tanto é que uma das técnicas... Ah, achei que você ia falar. Você está conversando com você mesmo. Não, não. Você está conversando com uma pessoa que você tem certeza que é aquela pessoa da sua família, porque a voz é idêntica. Mas o que eles fazem? Hoje em dia as pessoas gravam muitos vídeos, né, nas redes sociais, e aí eles pegam aquela porção da voz, isolam e conseguem fazer com que a inteligência artificial clone a voz dessa pessoa. E através de você digitar num teclado o que você quer que aquela pessoa fale, ela utiliza toda a parte de fonética que foi absorvida pela inteligência artificial. Ou seja, é um golpe moderno. Esse ninguém conhecia ainda, ou pelo menos começa a ser difundido a partir de agora. Mas esses que a gente está conversando aqui são os golpes do dia a dia. Aqueles que todo mundo conhece, eles já teve aí uma série de versões, mas sempre todos eles são a mesma coisa. E o fim da história qual é? Prejuízo. Você falou do dinheiro, Chico. Quem é que tem 68 mil reais? Às vezes é a economia de uma vida de uma pessoa. Ou seja, aquele dinheiro que a pessoa guardou, falou assim, isso aqui é por uma necessidade absoluta. Mas nesse momento coloca tudo a perder. Bom, a Vilma está mandando uma mensagem aqui. Obrigado, Vilma. Um abraço para você dizendo esses golpes nas proximidades da Santa Casa são velhos. Eu tenho duas conhecidas que foram abordadas da mesma maneira, nas proximidades da Santa Casa. Parece que ali é o núcleo de atuação. Porque Santa Casa é um local que você está ou você está passando mal ou você está, na maioria das vezes, você está do lado de fora visitando um parente. Você já está fragilizado emocionalmente. É ali que a pessoa te suga. E aí a Vilma diz, só que essas pessoas que eu conheço que foram abordadas não tinham dinheiro. Então não caíram. Não é porque foram espertas não, né, Vilma? Porque não tinham a grana. Isso aí é raro. E esses a gente não fica sabendo. Porque a pessoa cai fora, não tem dinheiro. Até fica chorando, contando a história. Ai, que oportunidade perdida. Uma vez uma pessoa ia me dar o bilhete. Mal sabe, né?